Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez de novo eu estou trazendo uma partida comentada e eu vou tentar ser um pouco mais incisivo aqui nas minhas falas, gente, tentar ser um pouco mais detalhada, tentar ser um pouco mais preciso, porque eu vi minha narração no outro vídeo e eu não gostei tanto dela assim, né? Isso deu a falta de que eu não lembrava muito vezes os acontecimentos da outra partida. Dessa daqui eu acho que eu tenho eles mais memorizados de cabeça, então se eu não tiver muita coisa para comentar, às vezes eu só não vou comentar mesmo, tá? Então vamos lá. A gente tinha... Eu ditava de acrobata, né? Tínhamos uma doctor, uma mecânica e uma corte de relatório. Eu achava que a partida ia ser bem mais fácil, né? Porque quando tem mecânica, para mim a partida é quase vitória, apesar de que o povo fala que ela está fraca, eu não vejo a mecânica como um decoder fraco. A doctor acabou sendo encontrada primeiro, né? E pelo que eu lembro, ela estava de Tide, apesar de não estar aparecendo aí, mas a boneta não estava de Ted Kite, o que me deixou um pouco zangado, porque para mim a doctor só funciona se tiver Ted Kite. Ela já tomou um hit assim logo de cara, né? Então para a blood só falta ela jogar um espelho que ela derruba a doctor facinho, né? Mas ela vai conseguir desviar desse primeiro espelho, eu achei que ela já ia cair, mas ela não consegue, né? Mas a, quer dizer, a blood não derruba ela. Nisso eu não sei se eu posso criticar ou falar assim sobre o kite da doctor, porque a Maria das Men e a doctor que eu vejo na Happy Bird aproveitam todos os momentos que elas têm para tentar se curar e tudo e tal. Por exemplo, agora ela vai tentar se curar, né? Mas, e aí bem na hora a blood queen deu um blink que ela errou, e eu não vi ela aproveitando muitos momentos assim para ela tentar se rilar, né? Até aproveitar de fato mesmo esses momentos, né? Porque a blood só estava esperando o espelho dela carregar para jogar outro e derrubar ela. Então, enfim, a doctor não conseguiu se curar, essa vai ser a primeira cadeira dela. As máquinas, pelo que eu lembro, não estavam tão avançadas, quer dizer, a minha estava quase acabando, a da mecânica, é, a mecânica estava quase acabando uma, e a da cor nele estava 50%. Então, apesar do kite da doctor não ter sido lá essas coisas, ela conseguiu segurar até por um espelho, e foi um tempo ok, principalmente para a mecânica, porque a mecânica está fazendo duas saves ao mesmo tempo, então talvez um empate a gente tivesse garantido. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, que a cor de nele estava se direcionando para ir salvar, e a blood queen viu as pegadas dela ali, da menina 1 lá tentar salvar, e ela acabou dando um hit na cor de nele, e por conta disso a cor de nele só se afastou, né? Eu acho que ela fez certo de sair daí, que ela poderia tomar só outro hit do espelho long seguida, ou a blood poderia ter interceptado ela, mas assim, eu não sei bem o que eu poderia fazer nessa situação, eu não sei bem o que eu posso comentar, porque eu não sou bem em cor de nele, eu já parei de jogar com a boneca há muito tempo, eu vi que ela tomou um hit, então eu estava me direcionando para salvar porque eu tenho tide, eu fiquei um pouco irritado com a cor de nele, porque ela já tinha se afastado antes, eu não sei porque que ela voltou, tipo, era só ela sair daí, ela fez certo e não dar o tiro, ou ela não conseguiu, não sei, eu ia salvar, né, mas eu fiquei com medo de tomar um terror choque, salvei a doctor, né, na boca da morte, e aí, enquanto a Hunter estava distraída, eu fui tentar, eu fui tentar, pelo que eu lembro, o que eu acho, eu fui levantar a cor de nele, a blood está ali tentando derrubar a doctor, né, porque vai ser o primeiro kill dela, já que a doctor já morre, e a mecânica ficou lá fazendo as máquinas dela, o que não vai muito bom, porque o derrubo dela está bem defasado, a blood não quis pegar a doctor e matar logo ela, veio tentar derrubar a cor de nele, a cor de nele deu um beck aí muito bonito, né, ela se liga-se de passagem, e gastou o tiro dela, e aí vem mais um erro da cor de nele, ao invés da cor de nele usar esse tiro para poder se afastar o máximo que ela pudesse, ela achou que a blood não ia perseguir nem ir atrás dela, só que aí o que aconteceu? Vral, a bonita que eu tinha acabado de levantar caiu de novo por cura burrice, a doctor, né, que nem é boba nem nada, conseguiu levantar, porque o, 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 a cura dela é bem rápida mesmo, a mecânica estava aí tentando fazer o que ela podia para tentar decodificar, trouxe o resto do bot para poder fazer a resta da cypher, eu fui lá levantar a cor de nele de novo, e vejam que a doctor já caiu, tá, gente, a doctor tentou segurar o máximo que ela pôde, né, eu chego aí, acho que eu levanto a cor de nele, tá, ela vai jogar um espelho aí, mas como foi meio atrapalhada, ela não vai conseguir jogar exatamente onde estava a cor de nele, ela chega ali na área, até pensei que ela pudesse vir atrás de mim, mas ela não foi, foi atrás da cor de nele, ela erra outro blink novamente, a cor de nele, acho que ela vai, ela não olhou para trás, não viu que a mina estava se aproximando, mas observem que ela estava de dash de palet, não, ela estava de kite, então serviu para que ela pudesse se distanciar, a mecânica que aleatoriamente brotou aí do nada, acabou tomando o hit, então eu fiquei assim pensando o que estava se desenrolando essa partida, gente, para ser bem sincero, eu como a hanta não estava perseguindo, fui decodificar, e a mecânica acaba tendo que kaitar, né, como ela já tomou um espelho na cara dela, não vai ter muito que ela possa fazer, né, gente, infelizmente ela vai acabar indo ao chão, deixa eu esperar só mais um pouco, pera, pera, isso, pronto, ela acabou indo ao chão, gente, por um hit de palet, aí ela vai usar o resto do bot dela, para poder curar a Cognita, porque a Cognita assim poderia salvar ela, como ela queria ter feito originalmente, né, e a mecânica está usando o bot para curar, e eu estou adiantando uma Cypher, então eu pensei que a Cognita poderia ter que salvar, mas ela é curada imediatamente, e toma um hit logo em seguida, né, nisso, o que era para ter acontecido, era que o bot e a Cognita eram para ter ido juntos, para a cadeira, para tentar salvar, só que a Cognita não percebeu o que a mecânica queria fazer, né, ela não usou a cabeça dela, e acabou chegando muito tarde na cadeira, tipo, a Hunter derrubou o bot, logo em seguida derrubou a Cognita, e eu estou lá de longe, tentando avançar uma Cypher, e eu vou fazer, gente, uma coisa que eu não sei como deu certo nessa partida, influenciou para que ela pudesse durar um pouquinho mais, e me dar um pouquinho de esperança, sabe, porque as ranqueadas não estão sendo muito fáceis, jogando sozinho no grifo, estou tentando montar um time, achar gente para jogar, né, mas também está complicado, né, mas ok, eu fui tentar usar a bolinha, né, como ela tinha trocado de lugar com o espelho, eu só tinha que, pensei que eu ia usar a bolinha exatamente na hora que ela desce o hit, porque, eu só ia esperar ela errar o hit, para depois usar a bolinha, consigo salvar a Cognita, né, mas infelizmente, como a mecânica está muito longe, nem eu, nem a Cognita vamos conseguir salvar ela, acho que eu falei, eu falei Cognita no lugar da mecânica, não sei gente, a mecânica não foi salva, eu estou tentando voltar na Cypher, que está boa, tá, a Blood teve a mesma ideia que eu, né, pensando isso aí, e eu estou ali segurando uma bolinha, para eu tentar chegar mais perto possível da máquina, caso ela jogue o espelho, a Blood pensando a mesma coisa, não solta o espelho, até eu gastar minha bolinha, quando eu gasto a bolinha para chegar perto da máquina, né, eu consigo dar o pop, e a Blood me derruba, nisso a Blood novamente, agora vamos para os erros da Blood, que parece que ela não estava querendo muito ganhar essa partida, ao invés dela me colocar na cadeira, e ir atrás da Cognita, né, porque se queria uma coisa bem mais garantida, ou ela me botar na cadeira, e me encampar, enfim, ela decidiu me deixar lá no chão, e foi atrás da Cognita, a Cognita vai segurar a menina um tempo aí, pelo menos tempo suficiente, até eu poder me levantar do chão, eu acho que ela tinha a confiança de que ia derrubar a Cognita, e usar o pepí para chegar onde eu estava, né, para liberar essa ideia dela, e o... enfim, né gente, ela se atrapalhou um pouquinho com os espelhos também, esse espelho está bem tortinho, mas fazer o que, né, eu acho que ela vai trocar, não, não troca, o espelho só acaba mesmo, olha, nesse momento eu consigo levantar, e eu estou me dirigindo para o outro portão, porque não faz sentido nenhum eu cair para querer abrir, se não que a Cognita está caetando aí, olha, eu estou indo para o outro portão, eu também não tinha muita esperança, né gente, porque eu sou um acrobata, e a acrobata demora mais tempo para abrir o portão, a Cognita, e agora, isso, ela cai agora nesse momento, e novamente gente, a Blood não quer colocar ninguém na cadeira, agora ela vai me procurar pelo mapa, porque ela quer muito fazer o formem dela, e eu acho que como ela viu a Cognita já levantando umas duas vezes, ela juro que a Cognita não tem levante, vai saber o que se passa na cabeça da Blood, a Blood decide vir atrás de mim, dessa vez sou eu que vou caetar ela, minha querida, viu, sou eu que estou te caetando agora, eu baixo essa paleta aí, para ficar no safe, vejo que a mulher está dando a volta, então eu dou a volta também junto com ela, ela jogou um espelho, mas eu rapidamente consegui usar a bolinha para sair do raio do espelho, eu percebi que o acrobata é um ótimo personagem para tentar jogar contra a Blood Queen, porque ela mira o espelho em uma distância correta, e aí quando eu me distancio do raio do espelho, às vezes ela não consegue me acertar, que foi o que aconteceu no caso, ela ainda está toda tempo me perseguindo, a Cognita já levantou, está abrindo o portão, e eu lembrei que a Dungeon era aí, porque eu já passei aí muitas vezes, quando eu fui tentar salvar a menina lá, que estava na cadeira, a Doctor, e aí nesse momento que eu vejo que o portão vai ser aberto, eu só mando um, assim, eu só quero que ela fuja, não sei se eu mandei vir ao feio, porque a Dungeon estava aqui, eu queria muito que ela fugisse nesse momento aí, a Blood vai errar o hit, eu vou dar uma bela paletada, e a Cognita foge, e eu consigo fugir pela Dungeon, na boca da morte. Então, como vai estar aí no título do vídeo, que é o meu pedido aqui para a Nettis, Nettis, por favor, bufe a Cognita, que a Cognita está um dos personagens mais fracos, que tem nesse jogo, e depois é as últimas atualizações de builds, que vocês fizeram. Eu acho que a Cognita pegou um pouquinho no Sense Game, ali com toda essa questão, mas eu também vejo que a Doctor poderia ter saído bem melhor, tendo com uma build de kite, ou assim, enfim gente, foram uma sucessão de erros, e a gente acabou ganhando, acabou tendo um empate aqui, mas por sorte mesmo. Então, foi bem, foi isso que aconteceu, essa parte daqui que eu queria comentar, que a minha fuga é excepcional pela Dungeon. Enfim gente, se aparecer algum rendu de fundo aí, só ignore, tá? Se você gostou do meu vídeo, dá um like aí, compartilhamento, comenta alguma coisa aí embaixo, porque eu gosto bastante dos comentários. Minhas redes sociais vão estar aí, acho que na descrição, tá? E... é isso gente, eu sou Yuri Silva, fico por aqui, e até mais! Tchau! 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 Tchau!